Olá, bom dia. Governo federal anuncia reajuste de 33,4% no piso salarial dos professores da educação básica. Púpula do ProSul, em Cartagena, das Índias, na Colômbia, teve como debate principal o enfrentamento à pandemia de Covid-19. O vice-presidente representou o Brasil no fórum. O Ministério da Saúde antecipa a chegada ao Brasil de mais doses pediátricas da Pfizer. E Marcelo Queiroga volta a defender a vacinação como fundamental no combate ao novo coronavírus. Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022, o Brasil em Dia está começando. São oito horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal reajustou o piso salarial dos professores da educação básica pública de todo o país. O novo valor vale já para este ano. O presidente Jair Bolsonaro comentou o reajuste pelas redes sociais. A decisão do governo, minha decisão, é reajustar, pelo máximo permitido por lei, os professores da rede básica de ensino no Brasil. São 1 milhão e 700 mil professores. E nós vamos, então, conceder um reajuste para eles de 33%. Então, o valor do piso desses professores sai de 2.880 e vai para 3.840, praticamente mais mil reais. Então, para 1 milhão e 700 mil professores. Isso já estava definido em lei no passado, que tinha que seguir alguma regra para concessão desse reajuste. E a regra apontava para um mínimo de 7% e um máximo de 33%. Nós recebemos, diretamente, concedeu o máximo, tendo em vista a importância dos professores para qualquer lugar do mundo. Especial aqui para o nosso querido Brasil. E o presidente sancionou o projeto de lei que prorroga, até 2026, os incentivos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. Os semicondutores são fundamentais na produção de chips usados nos mais diversos aparelhos eletrônicos, como smartphones, videogames, veículos, equipamentos médicos e computadores. A fabricação desses componentes vem crescendo no país, já que a demanda é grande. A indústria de semicondutores no Brasil investiu, já desde a formação da Absemi, cerca de 2,5 bilhões de dólares aqui no Brasil em máquinas, equipamentos e processos de manufatura. Portanto, é uma indústria que investe muito. O Brasil produz apenas 10% dos chips utilizados na indústria e quer ficar livre da dependência da importação. Há potencial para o crescimento do setor. Por isso, o governo federal prorrogou, por mais cinco anos, os incentivos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, o PADIS. Esses cinco anos serão importantes para que a gente possa planejar e executar um plano de crescimento da indústria de semicondutores no Brasil. A expectativa do governo é gerar mais empregos para os brasileiros e permitir que as empresas continuem tendo acesso a linhas de crédito e incentivos fiscais, além de outros benefícios. Benefícios relacionados aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento e inovação, desoneração da cadeia de fornecedores e desoneração dos investimentos em capital. O vice-presidente Hamilton Mourão representou o Brasil no Fórum para o Progresso e Integração da América do Sul, o PRO-SUL, realizado na cidade de Cartagena das Índias, na Colômbia. O encontro teve como discussão principal o enfrentamento à pandemia de Covid-19. O PRO-SUL é um grupo formado pela Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru. A terceira reunião de cúpula do Fórum contou com chefes de Estado e representantes de parte desses países e também do Suriname. O presidente da Colômbia, Ivan Duque, lembrou o empenho conjunto para combater os problemas da região, como o narcotráfico, a pobreza e a pandemia de Covid-19. Um inimigo invisível e letal que amenazou a saúde pública, que amenazou também nossas economias e que requeria acções rápidas, sem nenhum manual, mas também acções coordenadas. O vice-presidente Hamilton Mourão, que representou o Brasil no Fórum, afirmou que mesmo com o aumento da transmissão da doença, acredita que o país está mais preparado para combater a Covid-19 em 2022 e que as medidas tomadas pelo Brasil na luta contra a pandemia e os efeitos na economia merecem destaque. Desde o início da pandemia, em nenhum momento deixamos de lado a preocupação com o emprego e a renda de nossa população, de nossas famílias. Prestamos assistência financeira emergencial a um terço de nossa população. O IPCA-15 registrou desaceleração em janeiro, segundo o IBGE. O índice é considerado uma prévia da inflação. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. Nosso tema de hoje é a inflação, algo que afeta o seu bolso e que afeta também o nosso rendimento, nosso padrão de vida e o que nós podemos consumir. E para tratar desse tema tão importante, nós produzimos uma tabela aqui, junto com a nossa equipe de produção, para explicar para você, telespectador, o que está acontecendo. O IPCA-15 foi divulgado, portanto, esta semana. Ele mede a inflação pelo IPCA de 15 de dezembro a 15 de janeiro, em contraposição ao IPCA tradicional. E a boa notícia é que o último IPCA-15 divulgado demonstrou que a inflação começa a desacelerar. O resultado foi 0,58% em contraposição ao resultado anterior, de 15 de novembro a 15 de dezembro, que teria sido de 0,78%, mostrando, portanto, uma desaceleração do processo inflacionário. O acumulado de 12 meses continua elevado em 10,2%, mas já abaixo dos 10,42% de dezembro de 2021, mostrando também uma tendência de queda. A estimativa do mercado continua em torno de 5%, agora chegando a 5,15% no último boletim Fox publicado nesta semana. A meta, como nós sabemos, é 3,5%, com 1,5% de tolerância para cima ou para baixo. Portanto, a meta estabelecida e desejada pelo Banco Central é que a inflação não passe de 5% neste ano de 2022. A próxima reunião do Copom é na semana que vem, no dia 1º e 2º de fevereiro, e o mercado espera, então, um aumento na taxa de juros, que continue o aumento que aconteceu nas últimas reuniões. Não custa lembrar que o ano de 2021 foi um ano atípico, foi um ano que se seguiu a pandemia, e esse fenômeno da inflação foi um fenômeno mundial. A inflação mundial foi em torno de 5,5%, e apenas nos Estados Unidos a inflação foi 7%. Na zona do euro também, em torno de 5%, e com isso, os preços subiram no mundo todo. O preço do petróleo também não ajudou com o crescimento de mais de 50% em apenas um ano. De 50 dólares o barril em janeiro de 2021 para em torno de 80 em dezembro do ano passado. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia. O Ministério da Economia vai contar com um escritório de representação em Washington, capital dos Estados Unidos. A criação do órgão foi regulamentada em um decreto do presidente Jair Bolsonaro. A representação vai funcionar junto à Embaixada do Brasil na capital americana. Em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, o escritório vai promover oportunidades de negócios que gerem emprego e renda ao Brasil. O Ministério da Saúde antecipou para a próxima segunda-feira, 31 de janeiro, a chegada ao Brasil de mais vacinas pediátricas da Pfizer para a imunização de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. São mais de 1 milhão e 800 mil doses. E o ministro da Saúde voltou a defender a vacinação como fundamental no enfrentamento à pandemia. Sempre tem um foco, livrar o país da pandemia. E nós sabemos que a maneira mais eficiente é através da campanha de vacinação. O Brasil adotou uma estratégia diversificada para a aquisição de vacinas. A principal aposta foi justamente a vacina com o IFA nacional. Esse sonho vai virar realidade agora em fevereiro. A nossa Fundação Oswaldo Cruz vai começar a distribuir a vacina com o IFA nacional. O Ministério da Saúde vai aumentar os valores repassados para o custeio de leitos de unidade de terapia intensiva. A medida vai fortalecer essas instalações hospitalares em toda a rede do Sistema Único de Saúde. O reajuste de novas diárias de UTIs convencionais que atendem todas as especialidades será implementado já a partir de 1º de março deste ano. O reajuste nas diárias sofrerá um novo acréscimo seis meses após a iniciativa entrar em vigor. E o ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, também assinou duas portarias que ampliam os leitos de UTI no país por mais 30 dias. São mais de 14 mil leitos de UTI adulto e pediátrico destinados ao tratamento da Covid-19. Acidentes com animais peçonhentos aumentam cerca de 40% no verão, segundo o Ministério da Saúde. Por isso, medidas de prevenção e de socorro às vítimas são importantes. E as férias chegaram e com elas vêm as caminhadas, escaladas e acampamentos. Nesta época também é tempo de chuva na maioria das regiões brasileiras. E é comum a ocorrência de temporais e tormentas que causam enchentes e deslizamentos. E um dos perigos encontrados em passeios e inundações se esconde na vegetação, em córregos e em cantos e frestas de residências, calçadas e parquinhos. Serpentes, aranhas, escorpiões e lagartas costumam aparecer com o aumento das trombas d'água. Segundo órgãos ambientais, nada menos que 140 mil acidentes foram registrados no ano passado. Então ele vai ligar no 190, será enviado uma viatura para poder fazer o resgate e o manejo dessa serpente. Para reduzir as estatísticas, o Ministério da Saúde recomenda o uso de luvas de couro, botas de cano alto e perneira em locais de alagamentos ou caminhadas florestais. Em caso de picada de animal peçonhento, é necessário procurar atendimento médico imediatamente. Essa pessoa tem que ser encaminhada para o hospital para tomar o soro antiofítico, tirar foto ou um vídeo do animal, da serpente ou outra pessoa, porque vai ser importante para o médico saber qual foi a serpente que estava no local. E lembrando que não é necessário matar o animal. O Ministério da Cidadania lançou a chamada para a seleção do programa Bolsa Atleta. São escolhidos atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas. Os interessados deverão cumprir as regras do edital, os procedimentos de inscrição e os critérios para concessão do benefício. Mais informações no portal do Ministério da Cidadania que aparece aí na sua tela. E o Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Ótima sexta-feira para você. Excelente fim de semana. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto